Bate o sino pequenino, sino de Belém, que legal que é andar no cavalo e no trenó. Bate o sino pequenino, sino de Belém, que legal que é andar no cavalo e no trenó. Andando na neve, no cavalo e no trenó, pelos campos vamos, rindo sem parar. Sinos tão tocando, fazem tudo brilhar, como é bom cantar a canção de Natal. Bate o sino pequenino, sino de Belém, que legal que é andar no cavalo e no trenó. Bate o sino pequenino, sino de Belém, que legal que é andar no cavalo e no trenó. Que dia especial, família reunida, brincando na neve, rindo sem parar. Sinos tão tocando, fazendo tudo brilhar, que legal que é cantar a canção de Natal. Bate o sino pequenino, sino de Belém, que legal que é andar no cavalo e no trenó. Ei, bate o sino pequenino, sino de Belém, que legal que é andar no cavalo e no trenó. Isso é bem legal, andando no trenó, com as bolas de neve, nesse lindo dia. Rindo sem parar, fazendo anjinhos na neve, vamos todos cantar a canção de Natal. Bate o sino pequenino, sino de Belém, que legal que é andar no cavalo e no trenó. Ei, bate o sino pequenino, sino de Belém, que legal que é andar no cavalo e no trenó. Que legal que é andar no cavalo e no trenó. Ho, 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 feliz Natal! Ho, 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 ho! Feliz Natal, feliz Natal, feliz Natal pra todo mundo. Nós desejamos Feliz Natal, nós desejamos Feliz Natal, nós desejamos Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Coisas boas virão pra você e pra mim, nós desejamos Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Nós queremos comer pudim, nós queremos comer pudim, nós queremos comer pudim e tragar já pra mim. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal pra todo mundo. Coisas boas virão pra você e pra mim, nós desejamos Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Papai Noel já tá vindo, Papai Noel já tá vindo, Papai Noel já tá vindo, e ele vai chegar. Coisas boas virão pra você e pra mim, nós desejamos Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal pra todo mundo. Nós desejamos Feliz Natal, nós desejamos Feliz Natal, nós desejamos Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Nós desejamos Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Feliz Natal, Feliz Natal e Feliz Natal Vejo boneco de neve de Natal Boneco de neve, boneco de neve, ele é um boneco de neve de Natal De pé ao sol, do pedinho, ele gosta de bronzear devagar Eu canto uma música alegre, eu posso dar um show Boneco de neve, boneco de neve, eu sou um boneco de neve de Natal Boneco de neve, boneco de neve, ele é um boneco de neve de Natal De pé, eu sou todo dia, ele gosta de bronzear devagar Meu amigo, senhor Papai Noel, às vezes te sou Eu vou dizer a ele, você tem sido um bom menino Você vai ter presentes e amor em abundância Algo doce pra comer ou um lindo brinquedo de Natal Boneco de neve, boneco de neve, ele é um boneco de neve de Natal De pé, eu sou todo dia, ele gosta de bronzear devagar Eu canto uma música alegre, eu posso dar um show Boneco de neve, boneco de neve, eu sou um boneco de neve de Natal Boneco de neve, boneco de neve de Natal De pé, eu sou todo dia, ele gosta de bronzear devagar Eu amo patinar no gelo, eu amo congelar Pode ficar muito frio e me faz espirrar Eu tenho laris de cenoura, como todo mundo sabe Poderia ser bailarino, mas eu não tenho dedos Boneco de neve, boneco de neve, ele é um boneco de neve de Natal De pé, eu sou todo dia, ele gosta de bronzear devagar Eu canto uma música alegre, eu posso dar um show Boneco de neve, boneco de neve, eu sou um boneco de neve de Natal Boneco de neve, boneco de neve, ele é um boneco de neve de Natal De pé, eu sou todo dia, ele gosta de bronzear devagar Ah, esse é um boneco de neve tão maravilhoso! Bebê é tubarão, tiu-tiu-tiru-tiru Bebê é tubarão, tiu-tiu-tiru, bebê é tubarão Bebê é tubarão, mamãe, tubarão Mamãe é tubarão! Vamos nos divertir Nos divertir É quase Natal Cante e dance 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 Eu desliguei todos os sinos brilhantes na árvore de Natal Junto com um par de meias Não se esqueça de ver Eu desliguei todos os sinos brilhantes na árvore de Natal Junto com um par de meias Não se esqueça de ver Tenho certeza que você se lembra Eu prometi Serei bom, serei bom Coloque-me na sua lista Eu não quero estar de parte Quando trouxer seus presentes Papai Noel feliz 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 Tenho certeza que eu vou receber Muitos presentes de Papai Noel neste Natal